Uma reunião foi realizada ontem no gabinete do prefeito e o novo decreto do município de São Lourenço estabelece agora procedimento para emissão de comunicado de isolamento domiciliar por laboratórios, clínicos, farmácias, drogarias e centro de testagem municipal. A secretária de Saúde de São Lourenço do Oeste, Franciele Gracioli, explica que este procedimento estabelecido em decreto pretende diminuir as filas no sistema público de saúde do município porque o paciente já sai do local do teste com o comunicado de isolamento. Eu acredito que ele vai vir para somar e para ajudar a diminuir essa procura até porque o paciente acabava esperando dentro da nossa unidade de saúde em alguns momentos até por 4 ou 5 horas. Então era uma estratégia que não é necessária, não estava funcionando. Ele vai ser realizado também pelos laboratórios particulares, o teste e esse documento, e pelas farmácias, que a gente já está no momento com 3 farmácias que já estão realizando a testagem, né? E o objetivo foi esse mesmo, foi criar esse decreto no intuito de fazer com que o paciente não precisa ter esse fluxo de atendimento, primeiro à espera na coleta do exame e depois para consulta médica. Serão aplicadas multas. O descumprimento do isolamento é obrigatório pelo paciente positivo. O fornecimento de dados falsos configura infração de natureza sanitária, sujeitando o infrator à multa de R$ 500. Já a recusa das empresas em aceitar o comunicado de isolamento domiciliar prevê multa de R$ 1.000. O prazo de isolamento de pessoas com diagnóstico positivo é de 10 dias. Inicia a contagem no primeiro dia de sintomas. Em São Lourenço do Oeste, também o número de casos tem se elevado. Os casos estão aumentando diariamente, os sintomas são mais leves, muito mais leves. A gente, durante todo esse período dessa nova variante, não tivemos nenhum caso agravado no nosso município. E a procura por exames nas unidades tem sido bastante grande. Franciele reforça que é para procurar pelo teste se teve contato com pessoas positivadas e se está com sintomas. A secretária também falou sobre a preocupação com o material para testes. A gente já está sendo avisado pelos próprios laboratórios, que são os que produzem o exame, que a chance de se tornar faltoso é grande. Então, nós pedíamos o teste há um mês atrás e em cinco dias a gente já estava com o teste do município. E hoje a gente está com uma previsão de entrega de 20 a 30 dias com possibilidade de falta.